Música Em tempos de Copa do Mundo, aumentou a venda de itens e acessórios verde e amarelo para animar a torcida brasileira. As lojas aqui da 25 de março, tradicional endereço de comércio de rua na capital paulista, aumentaram o estoque de camisetas, chapéus, cornetas, apitos, tiaras, tudo para acompanhar os jogos da seleção, além dos brasileiros, até turistas de outros países, dão uma passadinha por aqui. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas. Música